A guarnição deslocou para averiguar o indivíduo que havia furtado roupas em uma loja, sendo que a funcionária acompanhou o acusado e este entrou no posto de saúde central. No local foi abordado e em revista pessoal e localizado os objetos furtados. Na loja, o acusado, com a mão sempre na cintura, fazendo menções de estar armado, disse que levaria os objetos e pronto. No posto de saúde, estava alterado para receber atendimento, portava uma faca que um terceiro teria retirado do acusado. Apresentava sinais de embriaguez, não obedecia as ordens e se mostrava resistente à abordagem, sendo necessário o uso de algemas. Enquanto a guarnição deslocava com o acusado, este fazia ameaças à guarnição, dizendo Vocês são homens de farda. Sem farda eu busco vocês. Foi conduzida ao Hospital São Carlos e, posteriormente, à Delegacia para o Registro de Autodeprisão em Flagrante. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL